Té, você já conhece produtão? Nossa! Fresquinho, já conhece? Ah, eu conheço, mas ele não nega não, ele não nega o fogo. É um louco, vai fazer esse esforço aí. Eu tava falando desse temperado, que ele queria comer o temperado, que ele queria comer o temperado. Faz mais de uma semana que eu tô com o temperado também. Dá licença, tá? Então já vamos, então já vamos pro temperado aí. Fala igual a mineiro, vamos pro temperado então, vai. Muito gostoso. É leve, né? Depois ele ia pra mais curadinho um pouquinho. Se não fizer a questão, então vai dar assim, a mais está tudo. Mais curtidinho. O cheirinho do queijo fica aqui forte. E tem cachaça também, ó. Estamos começando com a cachaça. Ah, mas aí no caso tá fabricando aqui também? Não. Vamos experimentar o dorinho. Esse tá dorinho. Pode cortar um no meio. Então, qual é a diferença com essa cachaça ali? Uma mais amarelinha e a outra, né? Essa? Bom, essa tá envelhecida. Então o que acontece? Ela vai ficando um pouquinho mais clara. Mas mesmo assim, o sabor, eu não tomo cachaça. Nem eu. Ela é mais encorpada, é mais leve. É? A outra já é menos tempo. Então ela fica uma cachaça mais forte. Mas esse queijinho aqui tá... Eu gosto de vinho, agora a cachaça eu não tomo nenhum. O senhor sabe da mulher que morreu de vinho branco? Já tá esperando, né? Pode contar aí. Perguntar pelo amor. Pra atravessar a rua, tava vindo uma moto, ela... Tava vindo um carro preto. Ela foi desviar. Vinho branco. Batiu. Uma pã poitada. Muito bem. Aí ele vai curtindo. Esse aqui tem quanto tempo? Isso eu fiz ontem. Hummm. Eu deixei ele aqui, só ao invés de passar o pano, ficar soltando fiapo. Aí eu deixei ele escorrendo um pouquinho pra ele ver. E aqui já vem assim rápido, né? Esse temperado que você faz, ele... Pô, você inventou? Foi. Eu nunca tinha comido. Porque na realidade é o seguinte. Eu fiz... Minha mãe que fazia. Porque na realidade isso aqui, minha mãe fazia o queijo fresco e entregava ali pro pessoal do Portal. Sempre. Desde que eles começaram ali. E ficou, ficou. Aí depois ela faleceu de repente, final de 2017. E eu fiquei fazendo fresco pra eles. Fazendo fresco. Só que o fresco, a durabilidade dele é mínima. Por quê? O nome já diz fresco. Não adianta. Já vi fresco com durabilidade de 30 dias. Eu acho um cúmulo. É. Mas... Cada um é cada um, né? Aí eu comecei a estudar e a pesquisar e a tentar criar uma identidade. Aí eu fiz esse. Aí eu curava eles dentro de casa com o ventilador ligado pra manter um pouco mais de temperatura. E o trem foi indo e eu chegava em casa. Quando eu falava assim. A minha tia fazia faxina. Chegava lá. Fala assim. Nossa, a casa tá perfumada. Perfumado de queijo, né? Aí quando... E eu sempre usava como que eu ia. Experimenta. Aí o pessoal às vezes. Ah, é o queijo da canasta. Não. É o queijo do prontês. Você foi inventando a sua história, né? É. Porque na realidade tem que fazer. E é diferente. Tem uma diferença. Tem uma semelhança? Tem. Até mesmo lá. Eu fui lá. Conheci um grado. Tem um grado depois. Eu já tava com saudade. Onde é que eu vou encontrar? É igual a história. Eu sou um músico. É igual a história do cara que só... Não adianta ficar tocando só a música dos outros. Até pode tocar. Mas ninguém faz história contando a história dos outros. Você tem que contar a sua própria história. Exatamente. Assim. É o que eu falo. É a mesma coisa. Serve... É... A roupa serve pra qualquer coisa. Aí você fez a sua história. Esse queijo temperado aqui, pessoal. Isso aqui é muito bom. Na hora que vocês virem a São Francisco Xavier. Pode procurar aqui no Repaios Remédios, né? Você pode. Remédios. Rancho do Claudês. É. Só seguir reto no final aqui da rua. Esse queijo é maravilhoso. Temperado. Então tem queijo fresco. Queijo meia cura. E o queijo temperado. Temperado. Nozinho. Nozinho. É ter o nozinho. Esse outro também que tô fazendo ele mais maturado já. Entendeu? Então meia cura... O meia cura é qual? Meia cura é esse. Esse daqui. Tá. E aquele ali de cima? Esse é o meia cura. Só que o que acontece? O pessoal às vezes acha que tá verde. Sim. Mas não é. Eu embalo ele pra ele não ressecar muito. Eu embalo ele amarelinho, daí ele vai... Mas aí ele vai ficando? Ele vai clareando. Só que... É igual... Eu não comparo com aquela carne a vaca que a gente compra. Sim. Você pega ela. Ela é toda roxa. Você abre o vaco. Ela... A vermelha. Sim. Isso aqui se você tirar. Na embalagem. Dá uma lavadinha nele. E deixar de um dia pro outro. Ele vai ficar amarelinho. Porque ele está maduro. Só que ele ainda tem um pouquinho de umidade interna. Essa umidade faz com que ele saia a oleosidade dele ó. Então ele tem óleo. Ele tem gordura. Tá. Se você ver esse... Tá sendo embalado a vaca, né? Isso. Quando ele chega num certo padrão, eu embalo ele a vaca. Pra ele manter e parar de ressecar. Pra ele não ressecar muito. É porque se não embalar ele, amor, ele vai ficar como aquele genalório. Ele vai ficar... Ele vai ficar duro. Eu acho que eu sou... Eu acho que eu sou muito preciosista, eu acho. Porque eu dou um valor pra esse queijo cascudinho. Sim. Mas aí pra ele ficar cascudinho e não ficar duro, o que eu tenho que fazer? Ah, não ficar duro. Aí eu faço ele maior. Ó, esse eu tive a forma hoje. Que é esse aqui então. Não. A diferença. Não, esse é aquele. Não. É isso mesmo. Aí eu faço nessa forma. Olha o quanto que ele reduz. Reduz bastante, né? Mas ele vai perdendo o líquido. Vai perdendo o líquido, a umidade e vai ficando concentrado. Porém, ele não fica duro por dentro. Por ele ser um queijo maior. Esse queijo aqui já vai completar 60 disques aqui. Nossa. E ele tá macio. E ele tá macio. Aí o que que eu faço? A hora que ele chega no ponto que eu acho que é o ideal, eu fraciono ele e embalo. Dessa forma aqui. Que legal, né? Assim, fracionado. Dessa forma. A gente comprou que é o temperado fracionado e também a fração do outro. É. Eu faço ele fracionado e aí você vai ver. Que legal. E ele tá embalado, ele mantém a casquinha. Porém, ele fica macio. Aqui é uma casquinha. E aí ele para o processo daí. Para o processo. Não resseca muito. Muito legal. Aí ó, pedacinho de amostra eu deixo aqui também no saquinho. Por quê? Porque você vê que ele não tá duro. Ó, vou cortar você vai ver que ele tá casquinha, mas tá uma casquinha macia, tá vendo? Ó. Nossa. E esse foi apanhando pra chegar lá. Mas aí no caso, o nome desse processo daí. Que... Ah, é a cura, né? É uma cura. Porque você vê que tem aquele... Ixi, eu sou o da Nádia conversando. Ah, fugiu o nó do queijo agora. Que o pessoal deixa lá. Grano, não. Isso. É o grano, não. É você que... Eu sou muito fã do grano também. Nunca comprei. Tá. Vou falar pra você que isso aqui não é um. Vou falar que isso aqui não é um. Mas o processo basicamente é clássico mesmo. Só que eles lá tem todo um processo. Fazendo enorme pra ele reduzir. Nossa, é. Não, e ele... Quanto maior você... Quanto maior você fizer, entendo... Tem que ver o grana quadrada mesmo. É. Que ele vai ficar... Tem um pouquinho, lembra um pouquinho, uma nota de grana quadrada. Então, por quê? Porque é o tamanho. Porque se eu deixar ele muito mais ali, vai acontecer o mesmo processo do menor. Ele vai ressecar muito. Até esfarelar igual ele, né? É. Porque o grano é exatamente isso. Grãos, né? É. Grana, grana. Por quê? Porque eles fazem ele enorme lá. Eu acho que o quê? Cinquenta ali de leite. Nossa, é muita coisa. Aí ele vai... Ele dá... Pelo que eu vi na televisão, porque nem perto eu nunca cheguei. É mesmo? A borda dele eu acho que ia dar mais na boca desse caldeirão. Ou seja, essa altura, você imagina. Pra ele ficar ali... É, pra ele... Uma densidade assim, mais ou menos de porte. Ele concentrou tudo mesmo. Não, não tem mais aonde ir. Não, você tem até faca especial. Ah, eu já toquei nos casamentos assim. Eu já toquei nos casamentos assim, que tinha uns... Padana é grande, cara. Grande mesmo, sim. Então, olha só. Interessante. É que a casquinha dele, você vê... Ele permanece. Por quê? Porque ele concentrou mais. Esse aqui, se eu deixar ele fazer uma casca. Aqui, ó. Ele tá, só que você vê que ele tá mais claro por dentro. É. Porque se eu deixar ele mais tempo, ele vai endurecer muito, por ele ser menor. Então, foi uma das coisas que eu percebi. E não vou ser hipócrita, porque na visita lá na Serra da Canaça. Eu sou tio em São Roque. Sim. Visitando. Aí, um rapaz, que até a gente ficou com amizade, ele não falou pra mim. Ele falou, só já que você quer criar sua identidade. Eu já tinha comprado um cunhado dessas formas lá. Porque você não encontra por aqui. Ahn. Aí, ele falou pra mim, só faz menor. Que daí você vai ter a tua identidade. Parabéns, muito obrigado. Aí, depois, a forma tá tendo utilidade pra isso. Que agora. Porque daí eu falei, putz, acho que vou fazer maior a fazer o teste. Vou pagar pra ver, né? Sim, ahn. Aí, eu fiz três, deixei aqui agora. Já tô começando a fazer uma quantidade maior. Por quê? Porque a demanda de tempo dele é maior também. Mas esses daí, então, são os primeiros? Não, os primeiros são esses e aqueles que estão embalados ali. Que já foi uma turminha. Ahn. Ahn. E esse aqui nós estávamos degustando ele. Ahn. Que legal. Que legal. Mas então, ele vai estar pronto pra ser fracionado quando? Porque ele já tem 60 dias. Daqui mais um pouquinho. Eu faço o teste da faquinha. É? Dá uma cortadinha nele pra ver como que tá o interior dele. Você pega um pra ficar de cobaia. É. Por quê? Eu vou pegando ele e vou fazendo o teste. Luz, às vezes, ainda tem alguma umidade. Ahn. Aí, se ele tiver muita umidade, o que vai acontecer? Ele não vai ficar nesse patamar. Sim. Por quê? Porque daí a umidade dele vai vir e ele vai clarear igual a esse. É verdade. Então, ele tem que estar bem firminho. É uma aluguelinha, né, seu Claudio? É. Eu falo mais um pouquinho. A gente erra e acerta. Ou acerta e erra. É, porque até ele chegar nisso, ele já, né, foi... É, porque eu tenho... Caralho de queijo, então, é uma história, né? Sim. Por quê? Porque o que acontece? É... Pode dar errado, né? Pode dar errado, é. Tem uns vezes aqui que você vê que ele dá uma estufadinha. Ou seja, algum processo dele que ele é errado. Às vezes, o sabor... Aí, a gente que tá aqui, que eu não sou... Não era com de queijo. Agora, eu vou servir o pouco. Eu tô feliz com um pedacinho. É. Às vezes, eu tô fazendo o queijo aqui e como um pedacinho. Aí, o que acontece? Você vê? Ele... Pra gente que tá aqui, você percebe que tem uma diferença de sabor. Você come todo dia. Todo dia não, mas... É igual a história do queijo fresco. Outro dia, chegou um pessoal aqui, daí a gente conversando e tal. E daí, eu tava apresentando pra eles, daí eu falei do queijo fresco. Aí, o Cafá... A questão da idade do queijo fresco. Aí, eu falei pra ele, então eu vou te provar. Eu vou te dar dois queijos, mas não vou te falar qual é qual. Ah... Vou te dar aqui do fresco. Porque eu tenho um mais velho que tá aqui. Que ainda tá... Bom pra ser consumido. Mas, eu já sinto diferença nele. Aí, dei um, dei outro. Falei, e daí? Quem que é o mais velho? Ah, mas não tem diferença. Aí, eu falei, tem. Preste atenção. Leia um pedacinho pra um deles. Falei pra eles assim, ó. Experimenta esse. Qual que é esse? Ah, não sei. Falei, esse é o mais novo. Esse é o mais velho. Você já sente um teorzinho diferente no sabor. Não tem uma diferença. Mas, é o que você falou. Então, eu sou chato com a comida. Até mesmo carne, algumas coisas assim. Às vezes, você põe na boca. Tá um pouquinho forte. Pra mim, já não serve. Não que esteja ruim, mas... É o paladar. É o paladar. É igual a história do queijo. Tô aqui. Então, você vê. Você pega esse aqui, por exemplo. Não é que esse aqui tenha mais pimenta. Mas, por causa dele ter concentrado já. É. Tá mais reduzido, né? O sabor da pimenta vai concentrar mais. É diferente desse. Porque, hoje, a mulher pegou aqui. Saiu agora um pouquinho. Aí, ela falou. Nossa, mas parece mais... Isso fica mais leve. Aparece mais o orégano. Falei, moça. Então, nem falei pra dizer que tava duro. Aí, eu falei. Pai, a hora que ele concentra mais o sabor, ele dá diferença. Mas, ela experimentou... Não. Ah. Porque daí, eu não dei esse aqui. Eu só peguei pra vocês agora, porque é charmente o caso, né? Não, não. Mas, ele tá durinho. Ah, tá durinho. A gente já conhece. Mas, um pouco... O gordo já... O bicho tá pulando com a cabeça. O gordo tinha mostrado esse. Realmente, o mais durinho também tem... Tem um... Tem um... Um quê? De extensão. Sim. Mas, aqui, olha. Vai ficar... Assim, só onde faz, né? E aí, vai ser a loja. É isso? Esse freezer. Esses utensílios que eu não uso no dia a dia. Vai tudo pra aquele cômodo lá também. Já fiz aquele cômodo lá pra isso. Tá bonitinho, né? Tá muito bonitinho. Eu fiz o espaço pra porração do gado embaixo. Aí, falei, não. Vamos pra cima. Vamos aproveitar. Porque, como diz, você compra um lote pequeno, você faz um sobrado, né? Sim. Então, pra aproveitar o terreno. Meio lote, normalmente, é sobrado. É. Então, eu falei, minha terra é pequena, espaço pequeno, tem que aproveitar tudo que eu puder aqui no entorno. É, ficou maravilhinho. Aí, a gente fez em cima. Seguindo a mesma, a mesma metodologia daqui da frente, pra não fugir, né? E aí, no caso, aqui vai vender só queijo, cachaça, mas vai ter doce também. Porque uma coisa chama a outra, né? Já tô vendo uma parceria com uma menina de Monteiro Novato que faz doce. Então, doce. Doce caseiro, caseiro mesmo, de verdade. Sim. É... Tem um menino de São Vento que faz groselha artesanal. Olha só. Aqui o pessoal gosta bastante de groselha, né? Então, já falei com ele, ele falou pra mim que é só afirmar a data. Esse rapaz, porque essa cachaça é lá de Machado. Aí... Machado é onde é? Perto de Alfenas. Aí, São Paulo também, né? Não, Minas. Aí, é Minas, tá. Meus tios, meus tios iam pescar muito, bom, bom, né? Pescar muito de Alfenas. Pescar muito de Alfenas. E começaram a tomar ela lá e tal. E vai daqui, vai dali. Até que um dia, assombrado num depósito de material de construção, pra você ter ideia. Nossa! Aí, um dia chegar tava fechado. Eles foram rastreando e chegaram no Alambique. É. É que na roça é assim, né? É. Você vai lá, você põe seu produto, você pode botar numa padaria, como você pode botar numa casa de ração. Mas lá foi o que o rapaz falou primeiro. Porque eles não tem uma venda específica. Eles têm os pontos de venda da pessoa rendendo, pessoal. Sim. Não entrego pra só nada. Queiro ou não, também, você vai estar ajudando também esses pequenos produtores, né? Sim. A expor no lugar certo, né? Pra encontrar o cliente certo. Então, o que eu puder agregar de melhor aqui pra mim, eu vou colocar. Com nada. Nada assim exorbitante, mas... Mas também não pra não sair do seu segmento. Isso, exatamente. Alguma coisa ligada ao meio, né? Esse é o projeto. Seu Claudez, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. E o leite... O leite é do senhor mesmo, né? Sim. O senhor mesmo que produz o leite? Hoje tem uma produção que eu não consigo desdobrar ela toda em queijo. Até porque é por devida demanda. Então, forneço pra usina. Mas aqui no início de leite, lá muito tempo atrás, eu tirava junto com meu pai. O seu pai? Isso. E tinha um senhor, um amigo nosso, que morava aqui vizinho, na do lado. E ele vinha pegar leite, ele ajudava a gente tirar leite. E eu ainda falava pra ele o seguinte, tinha uma vaca, a melhor vaca que tinha. O nome dela era Fartura. Fartura. Isso. E eu falava pra ele, eu era moleque, eu falava pra ele assim, ó. Se um dia eu conseguir ter 10 vaca dessa, com essa produção, que ela dava tipo 10 de leite por dia, e ir fazendo contas e somando o valor de leite, não sei o que, eu não preciso mais nada. Ainda fazia uma comparação. Não preciso nem trabalhar no Embraer, vou trabalhar no YouTube. Fechado lá. Essa era a comparação que eu fazia. É mesmo. De verdade. Aí, depois entre as idas e vindas, a gente toma os tomos da vida. E vira e vai. Mas, depois veio prefeitura na minha vida, que também não posso descartar. Estou até hoje, eu trabalho na Guarda Municipal. Mas, trabalho no sítio. E fui me reinventando, fui ajustando. Hoje, graças a Deus, eu tenho muitas Farturas. Graças a Deus. Que não precisava mais coisas, daria para sobreviver com elas. Que bom. Graças a Deus. Mas, graças a Deus, estamos lá onde estamos hoje. Concluindo algum outro projeto, porque é sempre assim. Sempre galgando um negrauzinho para mais. E falo até para os meus filhos, que não é a missão de dinheiro. Porque com dinheiro, você não precisa muito para viver bem. E isso eu vejo desde menino, com meus pais, meus tios, alguns vizinhos que moravam em algum sítio. Que a gente sempre teve uma vida confortável, vivendo bem, com pouco. Sabe o que meu pai falava, seu Claudio? Meu pai falava assim, que nem sempre eu ia ter o dinheiro no bolso. Às vezes eu não tenho dinheiro no bolso. Mas, se você tiver o teu nome certinho, você compra em qualquer lugar. Você compra, você vai em qualquer lugar. Se você precisar, não tenho dinheiro de uma passagem. Mas, se você tiver o nome ali, uma pessoa que paga as coisas em dia, você consegue uma carona. Dignidade. Você consegue até andar no ônibus sem a passagem. Isso vocês chamam de dignidade. Então, eu aprendi isso muito com meu pai. Às vezes, a gente deixa de comprar as coisas para a gente, mas para a gente honra as nossas contas, honra o nosso nome, porque é bem isso que o senhor falou. É, e é exatamente isso. É o que eu te falei antes. Que eu fiquei sem serviço, sem vaca, porque eu tive que vender as poucas vacas que eu tinha para pagar uma parte da conta e ainda fiquei devendo. E graças a Deus, eu tenho minha cabeça erguida que eu não fiquei devendo um real para ninguém. Para ninguém. Mesmo demorando, depois um senhor que já se foi, posso tentar citar o nome? Sou Zé Luciano. Sou Zé Luciano. Pai do Donizete da Caboclo, Pizzaria. Sim. Eu fiquei devendo um dinheiro para ele. E no final da história, um dia eu encontrei com ele saindo da missa. Falei para ele, Sou Zé, se o senhor puder ir em casa, eu tenho lá uns bichinhos lá, umas vaquinhas lá, o senhor vai lá para a gente acertar. Aí chegou aqui, mostrei para ele, ele coçou a cabeça e falou para mim, menino, você está sendo muito mais sincero do que muitos outros que eu sei que tem dinheiro e não me paga. esses bichos, se for para a gente somar o tempo que faz o que você me deve, não paga o que você me deve. Mas eu vou fazer contigo, pela honestidade e tudo. Só que eu quero que você leve para mim amanhã, porque isso foi no domingo que eu levo para mim amanhã, porque não tinha caminhão, não tinha nada aqui ainda. Então, foi um senhor homem, fiquei grato por isso. e depois eu sabia que ele falava para outras pessoas, que se eu precisasse, batesse na porta dele, eu não sairia com a minha lozinha. Graças a Deus, depois eu não precisei mais. E também, quando eu precisei depois por outros motivos, assim, não por necessidade, mas para incorporar alguma coisa ou cumprir algum compromisso, ele já não estava mais entre nós. Mas, consegui de outras pessoas. Você leva no coração nesse momento. Isso, com certeza. Tenho um respeito muito grande. Tanto por ele, quanto por o senhor dele. Até falta a obrigação, que as vezes ela encontra comigo, eu chamo ela de vó. As vezes eu encontro ela em uma missa, em algum lugar. Ela fala assim, e filho, você subiu lá de casa. Eu falo, não, calma que eu vou chegar lá. Mas então, tem essas coisas que a gente leva para a vida. Que são coisas que marcam a gente. Que lindo. Mas, hoje graças a Deus, tenho algum projeto aqui com os meus queijos. De melhorar aqui o sítio. Que, devido a uma perca, eu tive um ganho. Uma perca muito triste. Porque hoje eu sei qual que é o meu pedacinho aqui, porque é uma herança que era da minha mãe. E, infelizmente, eu falo para as pessoas, isso tudo está acontecendo porque ela se foi. A gente começou a história do queijo, depois que ela foi. Mas, de repente, é alguma coisa que até é por ela. De repente, é a mão dela. Ela gostava muito de trabalhar, atender bem. E, às vezes, quando eu mostro a história da loja que vai ser feita ali, o pessoal vai pensar. Ah, vai ter isso, vai ter aquilo. Não. Aqui o intuito é reunir amigos. Não é propriamente por vender. Ah, porque eu vou ganhar mais, porque eu vou vender isso, ou deixar de vender. Tudo bem? Um dos intuitos é fazer amigos. Chegar no entardecer, alguém que já veio, que goste, queira tomar um Guarará conosco, uma cachaça, e trocar um dedo de prosa, aí eu pretendo estar aqui. Seria, prata e alê todo mundo. E as vaquinhas estão aqui por perto, seu Jardim? Então, como eu disse, da farturinha, que era lá manual e sonhando com as 10 farturinhas, hoje estamos nesse sistema. Olha, graças a Deus. Já tem algumas farturas a mais, e estamos nesse sistema hoje. Só que, entendeu, seu Cláudice? Muito. Sempre. Ele é o caminho de tudo. Porque se... Eu falei essa frase hoje, pro menino lá do borracheiro que eu te disse. Deus sem a gente é Deus. A gente sem Deus é nada. E essa é uma frase muito certa. Sem medo de errar. Sem fingimento, sem medo de errar. Não sou aquele católico, ou seja, o fervoroso, mas acredito muito em Deus. Eu acho que sem Deus a gente não faz nada. Eu entendo o que o senhor quer dizer. Qual seja. Mas o Santo Agostinho falava que a pessoa que bate no peito e diz que é santa, na verdade essa não é, né? A pessoa que não se sente santa, se sente compromissada com a misericórdia de Deus, esse muito provavelmente vai entrar no céu. Porque a gente achando que merece ou não, a gente não merece, né? Então é só pela misericórdia de Deus mesmo. E é bem o que o senhor falou. Sem Deus não é nada. É Deus sem a gente. Deus sem a gente é Deus. É Deus, né? Que é melhor se apegar com Ele mesmo, né? Com certeza. Fala pra mim se existe alguma coisa melhor pra gente se apegar com Deus. É. Não tem, não tem. Não adianta. Muito legal. Qualquer coisa que você diga. Ah, eu faço, eu aconteço, pode ter certeza que vai se estabacar no meio do caminho. É. Porque todas as vezes, todas as vezes que eu dizia assim, agora eu vou arregaçar, vou fazer, vou não sei o quê. Sempre dava, com perdão da palavra aí povo, a merda. Sempre dava. Sempre dava merda. Hoje graças a Deus, depois que um dia minha esposa me chamou atenção no último, por um carro que quebrou. E eu cheguei em casa bravo e meu menino tinha 5 anos de idade e tava comigo. Ela falou assim, ó, ainda bem que ele quebrou ali, ele quebrou perto da escola. Falei que fosse gasolina, eu descendo. Eu parei no Badaró, eu deixei lá. Sem problema. Eu tinha descido uma serra, bem índimo, com 3 vacas dentro da caminhonete. Não. Ela falou se tivesse estourado lá. Então, para com isso, que Deus tá sendo muito bom contigo. A partir de então, eu, as vezes, não vou dizer que a gente não resmunga de vez em quando, porque as vezes tem aquele momento, naquele cinto. Sem dia, né? Aí depois falou, pera aí, eu tô resmungando por quê? Eu tenho uma casa pra morar, eu tenho uma família, eu tenho comida, eu tenho bastante amizade, graças a Deus. Então, não tem porquê, né? Mas só é uma realidade. Então hoje, sem Deus, meu jovem, esquece. Você sabe a história daquele homem, uma história assim que ele tava revoltado, chegou revoltado em casa. E aí, por causa da condição, né? Falta dinheiro e tal. E aí, ele pegou e... É a mulher bem que é, bem aquelas mineirinhas, né? Ele falou, e onde é que você vai, bem? Ah, eu vou sair. Vou sair, eu vou entrar nessa Brasília e vou sair, vou sair. Ah, mas você vai com quem? Aí, na hora, ele falou, ah, eu vou pro diabo. E saiu, né? Daqui a pouco, voltou ele só com o volante, assim, na mão. Todo arrebentado, né? Aí, ele entrou assim que é, sem falar nada dentro de casa. A mulher falou, é, eu acho que você saiu com ele mesmo, né? Porque com ele é assim, né? Ele tira tudo, né? É assim. Mas eu já ouvi uma história dos jovens que foram sair. E que na hora de sair, a mãe de um deles falou pra eles, né? Ele falou assim, ah, vai com Deus. Ele pegou e respondeu, falou assim, ah, Deus, se quiser, vai no porta-malas. Aí, sofreu um acidente, morreram todos. E no porta-malas tinha compra, tinha um punhado de caixa de ovos e não sofreu nada. Não sofreu nada, né? Intacto no porta-malas. Ou seja, foi a conversa, né? Falou pra ir no porta-malas, então, creio eu que Deus tava no porta-malas, como eles disseram. Eles escolheram, né? Eles fizeram a escolha deles. A gente tem o livre-arbítrio, né? Sim, com certeza. Eles escolheram botar no porta-malas. E as vaquinhas tão ali, então. A história da gente, eu acho que é a gente que escreve, né? É, a gente que escreve. A gente que escreve. É. O consentimento de Deus. Tem uma canção muito bonita, que o senhor deve conhecer, que fala assim, cada um de nós compõe a própria história, cada ser em si, carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então, ouvi ela ontem. Ah, é? Deque Restovar, né? Ah, olha só. Ah, um abraço pra você, Deque Restovar, né? Exatamente. Um abraço pra você ver esse vídeo. Eu tô me divertindo com as vaquinhas aqui, porque você bota a moça pra chorar e elas façam lindas. É, tem uma que vê... A hora que ela vê a câmera, então, eles vêm tirar foto, vamos ver se ela vai aparecer. Então, eu tô vendo aqui, tem vaca de... essa é diferente, né? Aham. Essa daqui é qual, olha? Essa é um... porque na realidade aqui são todos cruzamentos, né? Olha, Mari. Aqui, olha, bota a moça. Aqui são os filhotes, são um cruzamento. Eles vêm de vaca holandesa com um touro nelore, outros com um touro holandês, cimental, então tem uma série de misturas, porque eu fui comprando vacas e vieram com cria. Ah, sim. Aí, então, elas têm uma diversidade grande aqui de raças. Guardando essa miscigenação. É, agora o touro que eu coloquei nas minhas vacas é um touro pra corte, que é o Senepol. Mas ainda não tem nenhum filhote dele ainda. Vai chegar daqui uns meses. A Senepol é uma aposta aí, né? É uma aposta pro Brasil, né? Tem bastante gente investindo com uma aposta no Senepol. É, porque ele é um taurino que suporta bem a nossa região tropical, que ele vem dos tropicos, né? Se dá bem a campo e com temperatura elevada. Não é igual umas outras raças de taurino que já vem de lugares mais frios, aí não se adaptam bem aqui no Brasil. Dizem que ele é bom de corte também, que é uma carne muito boa, né? É, é uma carne boa e ele reproduz a sua genética em outras raças, que vem a ser o cruzamento industrial, né? Que também tem um bom ganho de peso, mais desenvolvimento e acaba dando uma carne boa. Hoje nós tivemos umas aulas de leite aí, que eu não sabia, nunca tinha visto o processo, assim, mais profissional, né? Primeira vez. E foi muito legal aí. A gente veio pra comprar queijo, a gente nem tinha saído de casa pra fazer vídeo, mas eu comecei a contar a história do senhor Claudinho, assim, ah, vamos filmar porque eu acho muito legal. Ele contou umas coisas bonitas, assim, vamos ver o pessoal. Hoje em dia o pessoal tá com esse negócio assim, o pessoal tá precisando ter esperança. O pessoal tá precisando ter esperança. O mundo tá precisando, tá carente disso. É, então, quando a gente tiver uma oportunidade de projear com alguém, assim, sobre uma semente de esperança que a gente pode colocar no coração das pessoas, a gente faz de tudo, né? Tenta conversar com a pessoa aí. E ele prontamente já topou, né, seu Claudinho? Estamos aí. É. Como diz a molecada, junto e misturado. Se você que gostou do vídeo, ó, compartilha o vídeo, tá? Vem aqui comprar queijo, né? É, assina o canal aí, faça o seu comentário e vem aqui no bairro dos Remédios, que é praticamente um dos primeiros bairros aí, né? É. Aqui de São Francisco Xavier, bem antes do portal. É, você vem aqui no bairro dos Remédios e vem comprar queijo e é só seguir reto a rua aqui da, da, dos Remédios que você vai chegar aqui no sítio do seu Claudinho, né, seu Claudinho? Estamos aí. Pra melhor atender, ou pelo menos a gente tenta, né? Não, o pessoal fala bem. Não sei se a gente consegue, mas... A gente já é reincidente no queijo aqui. Não é a primeira vez que nós estamos vindo. Exatamente. Uma das coisas que eu prezo é isso. Não que eu não queira mais gente vindo aqui. Não. Mas o importante é que as que vieram estão retornando. Estão retornando. Então, isso é muito importante e satisfatório pra gente. Eu espero aí quem tiver oportunidade de ver esse vídeo e quiser vir conhecer, estamos em portos abertos. A gente agradece porque eu acho que a gente saia pra isso, né amor? Pra divulgar mesmo o que é bom. Não, é. A gente é de bom coração e a nossa moeda de troca é a satisfação de um seguidor que vai vir aqui e vai ser bem atendido. O que é bom tem que ser divulgado e de coração sem... Vai ter... Não vai ter só um produto bom, né? Vai ter uma história bonita. Vai ter gente de verdade atendendo, né? Isso aqui é importante. Do outro lado do balcão, do outro lado da... a mão que tá vendendo ali o queijo é a pessoa de verdade. É isso que é bom. Vamos ter o espaço aí em breve, pra quem quiser sentar e contar uns calços e não estar aqui à disposição. E pra tocar uma viola também pode ser? Pode. Eu, a única coisa que eu toco com viola é usar ela pra tocar a vaca. Mas... Sou um bom ouvinte. Bom demais. Já tá bom. Tá certo. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.